Adeus Sertão Adeus Rio e Adeus Terra Aqui não posso ficar Adeus moeda, Adeus meus canaviais Adeus para nunca mais Vou partir pra bem distante Adeus fazenda Onde passei a vida inteira Adeus boia da carreira Não te esqueço só instante Adeus canário que anuncia o alvorecer Me despeço de você Vou cumprir com minha sorte Adeus amigos, meu sentimento é profundo Vou andando pelo mundo Esperando a fria morte Eu não sei o alvorecer Eu não sei o alvorecer Eu não sei o alvorecer